Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz De uma mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar Quer guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz De uma mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar mas sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Ah, meu coração vagabundo Ah, meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Ah, meu coração vagabundo